E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Eu tô aqui com a minha amiga Bruna, a Bruna veio aqui hoje pra gente gravar um vídeo Pra gente ver ela, pra gente gravar o seguinte vídeo, que é uma tag, que chama-se Eu Duvido Como que funciona essa tag? Vai funcionar da seguinte forma Eu vou falar, eu duvido, Bruna, que você beija o piso do chão E a Bruna vai analisar e vai ver se tem coragem de cumprir o meu desafio Caso você não cumpra o desafio, você vai ter que cumprir alguma das consequências que tão nesse potinho Esse potinho aqui, que tá cheio de consequências aqui dentro Vai funcionar da seguinte forma, aqui dentro tem algumas coisas que talvez podem ser mais de boa Do que o que a gente fala que duvida o outro fazer Ou pode ser pior quando pode ser melhor, né? Porque você também pode pedir alguma coisa pra mim que é mais bizarra do que o que tá escrito aqui dentro, né? Então, cê entendeu o jeito que funciona a tag? Entendeu o jeito que vai ser o vídeo? Entendeu? Entendi Então tá, vamos começar aqui Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Bom, o negócio é o seguinte Vou pegar esse potinho, deixo ele aqui Cuidado com o Jack Bom, vamos começar aqui então Posso começar eu já falando o que eu duvido você fazer? Ou você quer começar? Não, você começa Eu começo? Eu duvido que você dá um selinho no Jack Eu duvido Se ele não tá querendo, sabe? Então se ele não tá querendo, eu posso pagar consequência Então você tem que pensar o seguinte É, eu duvido Se você não quer fazer, não tem problema Aqui está a solução para os seus problemas É só você pegar um papelzinho desse aqui E cumprir o que tá aqui Na hora que você pedir Eu vou pensar a mesma coisa Então, Bruna, é contigo Você que escolhe Um selinho no Jack Olha o Jack Ah, Jack Você viu que você já tá fazendo bagunça, Jack? Você viu que você já tá fazendo Quase que quebra o negócio ali, cachorrinho Quase que Ó, vou levantar até ele Que vai ganhar um beijo da Bruna, hein? Ó, Jack Não, não vou dar selinho no Jack, não Você não vai? Não Não vai dar um selinho no Jack? Não, Jack Ela não quer te dar um beijo Ela não quer te... As mulheres são cruas Jack, vai lá brincar então Não vai dar um beijinho no Jack Olha só, gente O jeito que é É, não quer dar um beijinho no Jack Eu tô com medo de tirar algum papel daqui, sabe? Foi pior que isso O negócio é o seguinte, ó Vem pros olhos Para de tremer Foi Ah, quero ver Vou ver O que que caiu aí? O que que caiu? Eu sou azarada, gente Caiu com alguma coisa aqui, ó Nossa Bebê, água na piscina Como que eu vou beber água na piscina? Pera aí que eu dou um jeito Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, Mike Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pera aí que ela vai dar um jeito pra isso aqui agora Tomar um bolinho Ô, Jack Você vai acabar se matando aí hoje, cachorro Eu não sei Vocês viram que tem um guarda-sol aqui, ó Eu sou azarada Eu sou azarada mesmo Ei, você curtiu o guarda-sol que tem aqui, né? Porque é pique Miami a casa aqui Miami, bitch Já ouviu falar de Miami? Então Olha, pega sem mosquito, Mike Aqui, ó Pega sem mosquito Ô, gente, tá por mosquito a piscina Que é que eu bebo como? Ô, Mike Pelo amor de Deus Tá com cloro essa coisa aí Antes fosse beijar a boca do Jack Tá ficando nervoso Tá morrendo tudo cachorro, ó, Mike Tá morrendo de Jack Nossa, Mike Gente Ó, pra vocês verem, galera Tá com mosquito Não tem nenhum mosquito aqui dentro, ó Os mosquito que tava ali Eram os que tava por cima da água, entendeu? Tá com cloro, né? Dá água tratada Não se eu passar mal Hã? Você não vai passar mal Essa água aqui é bem tratada Ah, eu vou beber só um pouco A consequência, você tá falando pra me beber o copo inteiro? É verdade Ah, você tem que beber o copo inteiro Não, não tá escrito aqui, ó, gente Olha aqui, ó Olha o que que tá Não tá o copo inteiro, tá vendo? Então eu vou beber só um pouco Se eu beber só um pouco, vale Então vai, então Metade dele, pelo menos Não, que metade aqui, vai Ah, toma um gole não, né? Toma um gole de verdade É eu que você me lascando, né? Vai Para de ficar olhando Sai, Mike Sai Foi Ó, que bonitinho Tomou mesmo, ó Tomou tudo Gente Tomou metade, toma uma golinha Essa água tá estranha Toma uma golinha Não, não vou beber não Toma uma golinha Deixa eu te falar, você já mijou nessa piscina? Já Nossa Senhora Gente Olha essa coisa, essa coisa foi brava Mano, o negócio é o seguinte Nossa Agora Tá estranho minha boca, gente Tô falando Agora Chegou a vez dela Eu vou pegar e vou rezar aqui já Por quê? Porque eu passo para você A vez de falar Eu duvido Eu duvido, você duvido por quê? Vamos ver O que que você vai duvidar? Duvido você beijar Você beijar o cu do Jake What? Pronto Quê? Tô falando Olha a mulher quando quer te vingar mais Você vai ver só O Jake Só pode pegar ele agora Não é a boca, é o cu agora Correndo, ó É dizer que o Jake não quer não O negócio é o seguinte Vocês acham mesmo que eu vou fazer isso? Não é nem a pau Eu pego aqui qualquer coisa Não tem aqui esse negócio de beijar o toba do Jake Não, tem que fazer assim, ó Isso aí fora Você tá vendo só quando você é? Você acha? Derreter gelo na boca Que merda Vai lá Será? Será que é ruim isso mesmo? Será? Não, meu filho, é o gelo, né? Vai lá Hum, peraí, deixa eu ir lá pegar um gelo Quero só ver Meu Deus do céu Vou pegar ele Hum? Já tem gelo aqui? Ai, tem O seguinte Acho que essa pedrinha aí tá muito pequena, viu mãe? Aham Olha o tamanho do gelo, gente Ai Ai Dá um banho Não é pra tirar, não pode tirar Mike Ó, ó Não aguenta? É fraco Nossa, é muito gelado É muito gelado Lógico que é, é fraco Galera Derreteu o gelo, tá Mike Já derreteu Não, derreteu Sabe o que que eu acho? Sabe o que que eu acho? Eu acho que é assim Não falo no papel tanto que é pra derreter, né? Não, não Parece que o jogo virou, né? Vamos assim Vamos na próxima Vamos montar lá pra piscina Olha O gelo ainda tá derretendo Entendeu? E não tenho tempo, entendeu? Pra ficar derretendo o gelo na boca Tem que gravar o vídeo É, tem que gravar o vídeo É, eu ver o vídeo da piscina Tem que ficar tudo isso daí Ó o biquinho dele, gente Ó o biquinho Ó no gelo Olha Bom, o negócio é o seguinte Agora, Bruno Se prepara Chegou a minha vez Eu duvido Eu duvido Pensar alguma coisa Nossa Eu tô viado na piscina Nada de esculpa Eu duvido você lamber Oh, Tomás O escorregador Só uma lambidinha do escorregador aí Ou Você escolhe aqui Não, eu não vou escolher mais esses daí não Eu vou lamber o escorregador Não? Quero ver, vai lá Vai bem a língua dela Vai bem na língua dela Vai bem na língua Vai bem na língua Não, aí É uma lambidinha só Você tem que lamber aqui, ó Não, você falou lamber o escorregador Você não falou, Loca Aqui, ó Lambe aqui, ó Aí mesmo Aqui, ó Pronto Tá lambido Pera aí, vamos ver se lambeu mesmo Tá lambido Limpou a terra Olha lá Limpou a terra do escorregador com a língua Eca, que nojo Vai, Bruna Suaveça Eu já tô rezando Meu pai Tá Eu duvido Ai meu Deus do céu O que? Já tá dando uma força no coração? Ui, meu coração já tá saindo pela boca Eu duvido Você lamber o carvão Carvão? Carvão, mas Eu sei que tem carvão Pode ir lá Deixa eu pegar um carvão na churrasqueira Dois mil anos depois Esse aqui? Não, esse daqui Nossa Não, Mike, eu tô falando sério Olha que eu tô com a blusa branca, Mike Vamos pintar você? Não, Mike, eu tô falando sério, Mike Olha só Olha só Olha isso daqui, mano Isso aqui na mão do Jack O Jack vira um pug preto rapidinho Tem que lamber isso aqui mesmo? É, isso tem mesmo Mas é uma lambida É uma lambida mesmo Jack, que lambidona que é? É assim Mostra a língua Ô Jack, não precisa lamber não É bom É horrível Credo Não é pra lavar a língua não É pra você fazer isso Experimenta aí pra ver se é bom Olha só É fraco, gente Eu tô pagando certinho Desafios, sabe? Consequência, certinho Você é fraco, Mike Bom, já aqui Ela quis pegar pesado Eu lavei um carvão Ah Sabe a língua preta ainda? Não sei Eu duvido o que? Vamos ver o que que eu duvido que você faça Nossa Viu? O que que eu duvido aqui? Meu Deus Jack, me dá a luz Jack Eu duvido o que? Meu Deus Eu duvido Eu duvido Para de ficar olhando ao redor Tô procurando algo assim constrangedor, sabe? Para de ficar olhando ao redor, Mike Vai logo Pega mais leve, né? Comigo Pelo amor de Deus Já tá chorando Já Eu tomei água de piscina com mosquito Com o seu mijo, Mike Acho que já saiu faz tempo que eu não ia na piscina A Letícia também já fez xixi, eu acho Você bebeu xixi de todo mundo A gente não faz isso na piscina Todo Ninguém faz na verdade, né? Ninguém nunca entrou na piscina e fez xixi escondido Jamais Mas eu duvido o que? Meu Deus Pera aí que eu tô pensando no negócio brilhante Jack, vem aqui Eu duvido Você dar um beijinho na teta do Jack Tá vendo que o Jack tem uns mamilos aqui, ó? Ele tem uns mamilinhas, ó Ele é um macho Mas ele é um mamilinha Beijinho na barriguinha dele, ó Não, na barriguinha eu dou Na barriguinha você dá? É, na barriguinha Ô Jack, vai ganhar um beijinho na barriguinha Ai que dó, olha o jeito que o cachorro tá Olha, barriguinha Pronto Ah, Jack se deu bem, Jack Ele ganhou o beijinho na barriguinha Olha que felizão Vai lá, beijinho, agora é sua vez e oremos Oremos, né? Oremos 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 Já tô até me preparando aqui Pra consequência? Mas nem sabe o que eu pedi agora? Eu duvido Olha só, vamos pensar no negócio bom aqui, gente Vamos ver se ele tem coragem Eu duvido, Mike Que você me dê um beijo Um beijo? Um beijo, é Um beijo Um beijo como? Um beijo Hã? Um selinho Um selinho? Duvido Você tá com o pelo do Jack na boca Ué, vai ficar agora reclamando, Jack? Você gosta dele? Oxê Ah, então você falou assim Eu dou um selinho, né? Selinho só? Selinho? Uhum Doou? Pode ser agora, então? Tá com o preto, sei lá Eu vou escolher aqui Eu vou escolher aqui Vai fugir? Hã? Tá fugindo, gente Vamos fazer o seguinte Tá fugindo Vou deixar ela na vontade Hã? 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 Será onde? Aqui? Será que eu consigo? Vira os pés pra cima Faz tempo que eu não faço isso, hein, velho? Eu tô meio gordinho, sabe? Tá complicado Tô gordinho e o negócio tá difícil, hein? Vamos ver aqui Um, dois, três Hã? 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 Vai, fica Hã? Sai daqui Consegui, consegui Bom, o negócio é o seguinte Vocês viram que eu plantei bananeira mesmo Você viu? Parabéns E agora você tá querendo dar um mergulho? Não Pode parar com essas graças aí Tá muito fria aqui, Londrina A única pessoa que sente calor aqui é a Bruna Pra quem acompanha o canal Que susto Achei que ela... O que é que você tá falando? Achei que ela ia me alejar Olha, gente, ele tem medo de mim, você viu? Bom, o negócio é o seguinte Deixa eu chegar perto assim, ó Que já é pra agora Meu Deus do céu Bom, eu vou fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, já sabe Carimba o dedo no like Dá voadora no like Não esquece de se inscrever Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui!